Música Fala galera e no Internacional é um domingo com informações importantes, isto porque teve zagueiro sondado que está no futebol francês e se destacou ano passado no Botafogo, me refiro a Adrielson e goleiro que confirmou o acordo com o Colorado que todos já sabiam e desembarca nesta segunda-feira em Porto Alegre e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações dá aquele like, joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, de fato, o Inter sondou a situação do zagueiro Adrielson, de 26 anos, ele que está no Lyon da França foi um dos grandes destaques do time do Botafogo no ano passado, o Botafogo que fez uma campanha extraordinária durante grande parte do Campeonato Brasileiro, mas no segundo turno acabou tendo uma queda de desempenho muito grande e o Adrielson também, junto com a equipe, acabou tendo essa queda e por isso o Botafogo foi para a Libertadores, mas não conseguiu o título e esse jogador, ele foi contratado pelo Lyon da França e tem o seu vínculo com o clube francês até dezembro de 2028 Acontece que ele não está sendo muito aproveitado ainda lá em Lyon porque, para vocês terem uma ideia, até o momento foram apenas 3 partidas pelo Lyon e 50 minutos em campo então é muito pouco e é claro que ainda passa por um processo de adaptação o Inter procurou os representantes do jogador para saber condição de negócio nada mais do que isso não teve qualquer tipo de proposta o Inter foi lá, chegou nos representantes do Adrielson para saber a condição de negócio e não há qualquer tipo de avanço mas o importante dessa notícia é que o Inter, ele quer zagueiros para a sequência da temporada pelo menos mais um e tem a situação do Robert Renan eu não falo nem do pênalti, da cavadinha do erro que ele cometeu contra o Juventude acontece que quando o Robert Renan ele firmou o seu contrato com o Internacional tem a taxa de vitrine, a cláusula de vitrine que ele já pode até sair no meio do ano caso o Zenit, que é o detentor do seu passe ele arranje um comprador para o Robert Renan então isso pode acontecer e o Inter já está de olho no mercado para se precaver em relação a essa situação tem o Vitão, tem o Mercado, tem o Igor Gomes o Robert Renan ainda vai, acredito eu mais para frente receber uma nova oportunidade mas ele pode ter essa cláusula ativada pelo dono do seu passe que é o Zenit da Rússia e com isso deixar o Internacional e o Adrielson sim, foi um nome sondado ele que estava no Botafogo foi para o Lyon, todos do grupo Textor então é importante também ressaltar essa situação e sobre o jogador que está a caminho de Porto Alegre e ele vai desembarcar nesta segunda-feira na capital gaúcha estou falando de Fabrício, goleiro do Nova Iguaçu isto porque ele confirmou o acordo e está chegando para ser o terceiro goleiro do Internacional e por isso é um jogador aí que vai ser uma terceira alternativa para o Eduardo Cudê Rocher voltou, é o titular absoluto o Antony quando o Rocher não puder jogar ele será utilizado e o Fabrício entra como terceiro goleiro ele vem para suprir a ausência do Ivan que se machucou no começo da temporada no primeiro jogo do ano diante do Avenida no estádio Beira Rio então o Fabrício confirmou o acerto e deve assinar até dezembro com o Colorado e será alternativa tanto na Copa Sul-Americana Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil tá certo? gostou do vídeo? dá aquele like, aquele joinha bacana não te esquece Dupla Grenal é aqui encomunal me 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 me